a gente até tem vídeo no YouTube falando sobre isso nós viemos de uma situação difícil e o eu era evangélica né Cristã o Agnes era chefe de terreiro só que ele tinha abandonado e simplesmente largou e desde os 17 anos que ele trabalhava e quando nós nos encontramos eu precisava de um caminho espiritual porque eu preciso de um caminho espiritual na minha vida porque eu não vivo material eu sei que tem o espiritual e falando com meu marido Agnes Faris e eu convidei para ir para igreja porque eu não sabia que existia satanismo sabia mas eu não sabia que era dessa forma e ele não concordou e resolveu retomar umbanda e assim a gente começou a trabalhar espiritualmente atendendo as pessoas na nossa casa até que chegou um ponto que satan viu o potencial em mim nele para se revelar e foi assim que ele fez a entidade que estava no momento falou que ia dar passagem para um demônio e assim foi feito e esse demônio conversando conosco e começou a nos orientar e a partir daí nós criamos o satanismo real com o poder de satan com a vontade de satan e com eu e o meu marido é realizando aqui na terra entendeu agora isso daí é a nossa realidade né você tá buscando saber eu tô sendo sincera com você você não tem obrigação nenhuma de acreditar nem de aceitar você tá entendendo tem muita gente aí que tem PDF vende pactos aí que eles têm a lábia melhor que a minha eu não tô como eu já te disse anteriormente não tô aqui para te convencer se você tiver qualquer dúvida sobre o caminho eu te peço por favor não faça porque depois você não vai seguir da forma que é ensinado e você vai querer cobrar da gente entendeu então para ser satanista real você tem que ser satanista real esquecer tudo que você viu lá atrás tudo que você aprendeu tudo que as pessoas falam né e seguir o caminho reto porque se você não fizer isso você vai se dar muito mal eu prefiro que nem faça pacto por favor porque no caminho de satã é receber né então é uma via de mão dupla se você entrar com o pé de um lado e o pé de outro lado você vai cair nos dois e quem nos ensina isso é satã então se você quiser entrar dentro do satanismo real entra com seus dois pés né você vai se dar mal então você tem dúvidas se você acha que o caminho é duvidoso porque não tem base lá na antiguidade realmente não tem base nenhuma porque é um caminho espiritual único você vai estudar sobre satanismo real você vai ver muita cópia em tudo quanto é grupo aí todo mundo plageia a gente né mas é essa é a nossa é o nosso foco ensinar as pessoas a cultuar satã da forma que ele merece então viemos para revolucionar o satanismo real né é real de realeza é real de satã do reino de satã não é esse satanismo de antigamente que serviu só para criar a história do satanismo para incutir na humanidade apesar de que antes do deus cristão satã já era cultuado aí ele o deus dos cristãos vier veio com essa historinha aí né de redenção e mudou história e veio é o catolicismo incutiu né isso tudo na mente dos humanos porque na realidade eles não amam deus deles eles têm medo de diabo e o diabo somos nós agora é satã e aí e aí e aí e aí